Tudo que eles temem na cultura É a própria figura refletida no hábito Canho pra matar mosquito típico de tanta ditadura Quando um agarra, cunhas e dentes no pescoço Não é lá bonito, não Bota até tanque na rua, na marra, bocanha uma nação Ofitalma, logicamente falando O pior cego é o que nem tenta ver Mais do que os olhos não sabem É que morre aquele velho e maltratado coração E nessa terra zarulha Todo mundo tenta vender seu punhado de razão Mas não consegue sair da própria bolha Não enxerga além do palmo ou do nariz Eu quero a menos Olho por olho, meu bem e muito mais Olho muito bem Eu quero a menos Dente por dente, no asfalto e no lugar Dente de alho, no brato, pra tomar a soma de garfo O pão amassado pela padaria do diabo Que venceu Opa, violentamente, queima violentamente De repente a coisa estourou O navio naufragado com a última esperança que sorou Para desmoralizar Todas as bombas do lado de lá Vamos tomar de supetão O poder de síntese Para que todo mundo Bota a forcação de espaço O cacetete Seja bonito da praça Trabalho de paz No teu chuchinho Que tal Membralha do rás Com os bão Confante Nos bailes De carnaval Se for Sobrando Cacia O FB FMI É fiado na promoção Pague pra ver Quando quiser O tamanho da prestação Pague pra ver Obrigado.